CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Um levantamento do Tribunal Superior do Trabalho revela que o Brasil registrou mais de vinte e sete mil ações sobre assédio sexual nas varas do trabalho entre janeiro de dois mil e quinze e junho de dois mil e vinte e um. Só no primeiro semestre deste ano foram abertos mil quatrocentos e setenta e sete processos, um aumento de mais de vinte e um por cento em comparação ao mesmo período do ano passado. Os setores do comércio, serviços e indústria lideram a lista de ações e juntos somam mais de quatorze mil casos. É sobre isso que a gente vai conversar agora com Flávio da Costa Iga, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho aqui em Mato Grosso do Sul. Nós demos aí dados nacionais, mas aqui no Mato Grosso do Sul houve um aumento não tão grande quanto em relação aos dados nacionais. Houve um aumento aí de cinco casos em comparação com o ano passado. Doutor, bom dia. Bom dia. Doutor, o que a gente pode falar de Mato Grosso do Sul em relação a esses casos, tanto de assédio moral quanto assédio sexual no trabalho? O que é que chama a atenção de vocês nesse momento? Bom, o que mais me chama atenção em relação principalmente ao assédio sexual, que nós tivemos 14 casos no primeiro semestre de 2020 e 19 casos agora em 2021, é o grande número de subnotificações, ou seja, boa parte das vítimas não vem ao judiciário reclamar o assédio de que foi vítima. Falta então que, falta coragem, né doutor? A gente sabe que isso envolve uma série de situações e as pessoas têm medo de perder o trabalho ainda, né? Na realidade, eu vejo dois obstáculos principais. O primeiro deles diz respeito à dificuldade de obter prova do assédio sexual. Primeiro porque o agressor, o predador sexual, não costuma agir às claras. Ele age procurando as trevas, o crepúsculo e situações em que a vítima não consegue provar aquela conduta. Em segundo lugar, porque nós temos uma cultura muito machista, patriarcal, e que costuma, na verdade, julgar a vítima, ao invés de julgar o agressor. Ou seja, costuma-se dizer que a vítima foi culpada pelo assédio por conta do seu comportamento extrovertido, porque deu a entender ao agressor que ele podia se comportar daquela maneira, por conta de suas roupas e outras mazelas de uma sociedade ainda muito atrasada do ponto de vista civilizatório. O senhor falou em relação a não denunciar, né? Eu estava fazendo uma pesquisa aqui na internet sobre esse assunto e tem uma pesquisa que foi feita, né? Analisando aí respostas de 2.435 funcionários e candidatos a emprego de 24 empresas privadas do Brasil que ocupam posições sensíveis em suas organizações. Em relação ao assédio moral, por exemplo, a pesquisa revela que 41% dos participantes disseram que iriam se omitir, mesmo vivenciando o assédio moral ao seu lado, inclusive com outros colegas. Então, isso também mostra o que o senhor acabou de dizer, né? Ainda falta denúncia, subnotificações. Exatamente. Todo tipo de vítima, a vítima de qualquer tipo de assédio, seja ele moral ou sexual, ela precisaria, primeiro, se sentir minimamente segura de um tratamento digno perante o poder judiciário e da possibilidade de acolhida das suas pretensões e, em segundo lugar, de não ser julgada pelo próprio, por reivindicar na justiça os seus direitos, como se fosse ela a criminosa e responsável pela violação que sofreu. Muito recentemente, acho que no ano passado, nós tivemos o caso da blogueira Mariana Ferrer e ficou famosa a audiência em que ela era completamente destratada pelo advogado, humilhada, para a passividade absoluta de todos os agentes públicos que conduziam a audiência. Doutor, e para quem está ouvindo a gente agora, né? Que pode estar passando por uma situação assim no trabalho, né? Ou seja, em relação ao assédio moral ou em relação ao assédio sexual, qual é a orientação para essas pessoas? O que caracteriza esse assédio? O que elas devem observar? Como elas podem reunir provas? Bom, em primeiro lugar, para a pessoa evitar o comportamento de assédio moral e sexual, é importante dizer o seguinte, o predador sexual normalmente é uma pessoa dissimulada e de caráter muito duvidoso. Então, essa pessoa vai sempre procurar as vítimas mais frágeis e as vítimas mais isoladas. Então, um comportamento que estabeleça ligações e conexões em que a possível vítima consiga se empoderar, não ficar isolada para não se submeter a comportamentos mais hostis, ela é muito importante. Mas do ponto de vista da reunião de provas, é sempre bom tentar estar perto de testemunhas e hoje um dos instrumentos mais poderosos para se provar, principalmente o assédio sexual, são os próprios aplicativos de redes sociais. Muitos assediadores mandam mensagens indecorosas, fazem ligações, propostas, isso tudo deve ser gravado, documentado para servir de prova judicialmente. Nós estamos falando ainda numa grande maioria de mulheres vítimas desses assédios? Se nós falarmos de assédio sexual, a questão de gênero é absolutamente indissociável. Em pesquisas relativamente recentes, 90% de casos de assédios tinham um homem como agressor e a mulher como agredida. 9% dos casos mais ou menos tinham um homem como agressor e outro homem como agredido. E aí uma variação de mulher na condição como de agressora contra outra mulher ou contra um homem apenas 1%, ou seja, essas questões estão de braços dados. É como a gente falar em desigualdade social e racismo no Brasil. São questões que estão de muito ligadas. O assédio moral acontece da mesma maneira, mas veja só, também é uma zela estrutural da nossa sociedade. Nós temos ocupando cargos de poder, que são normalmente aqueles que cometem assédio, predominantemente homens. E na base da pirâmide, ocupando os postos mais baixos e com salários mais baixos, mulheres. Mas basta que se compare em entrevistas a quantidade de pessoas que já sofreu assédio moral e sexual e a quantidade de demandas dessa espécie na justiça para ver que a subnotificação é a regra, ou seja, ainda há uma sensação de claríssima impunidade nos infratores. Doutor, o que a gente pode destacar de consequências para essas vítimas, né? Como elas chegam até vocês aí? A gente já está falando, assim, de uma carga psicológica muito grande, é claro, né? Sim, sim. Bom, as vítimas que nos chegam, elas têm como característica principal uma fragilidade psicológica bastante grande, em alguns casos, passando por quadros de estresse pós-traumático ou depressão reativa, isso é diagnosticado depois, mais mais precisamente, por um médico, mas também com muita vontade de provar que elas não são culpadas pelo seu crime. Ou seja, o discurso inicial dessas vítimas, a chegada delas normalmente é uma condição de infidelidade, tentando provar que aquilo não é, para não dizer, um exame, para deixar mais popular, não é uma frescura, não é uma queixa em vão, porque em alguns casos é preciso romper um paradigma de normalidade, como se fosse normal o homem investir profissionalmente contra a mulher, fazer graceiros e desejados e ter outros comportamentos que criam um ambiente hostil de trabalho para as mulheres, principalmente. Doutor, e quando essa pessoa está sofrendo assédio, o senhor já falou em relação a reunir provas, deu algumas dicas, procurar o RH também é algo importante? Isso precisa ser feito logo no começo desse assédio? O RH da empresa? Veja, se você tiver na empresa um sistema de compliance que funcione, um RH efetivo e outros órgãos internos da empresa que deem um encaminhamento satisfatório às demandas, sim. Agora, se isso for apenas uma cortina de fumaça, um velhice, ou tiver apenas uma aparência de algo que funciona para consumo externo, infelizmente a vítima vai ter que buscar o poder judiciário. É evidente que a resolução no âmbito administrativo, em empresas sérias e que atuem para combater todo tipo de assédio, preconceito e discriminação, é muito melhor. A resolução é muito mais rápida, menos custosa, enfim, e melhor para todos. E essas vítimas costumam ter êxito na justiça quando buscam ajuda? Veja, como eu disse inicialmente, tudo depende da questão das provas. E é algo realmente tormentoso. Nós temos um sistema constitucional em que todo o acusado é inocente até prova em contrário. E isso também serve para processos trabalhistas. E às vezes é muito difícil, de fato, reunir provas de assédio. Mas porque esse assédio sexual, ele pode ser muito, muito, muito subliminar. Veja, por exemplo, a hipótese de um agressor que cumprimenta a sua vítima de uma forma maliciosa. Um abraço mais apertado, uma mão em local indesejada, um olhar sempre despindo a vítima ou outros comportamentos mais discretos. Esses são mais difíceis. quando o assédio é o assédio buscado, a gente chama em direito de quid pro quo, isso por aquilo, ou seja, a busca de troca de um favor sexual, seja por uma promoção ou aumento, ou mesmo uma ameaça para não perder o emprego, é mais fácil obter essa prova, porque o predador sexual costuma deixar mais rastros. Doutor, e pra gente encerrar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho das punições. Das punições ao... Essas pessoas que praticam isso, essas pessoas que praticam assédio moral e sexual, né? Veja, do ponto de vista do assédio sexual, se o assédio sexual for cometido de forma vertical, ou seja, dos chefes para o subordinado, nós temos a figura tipificada no Código Penal. Ou seja, nós temos o crime daquele que abusa da condição hierárquica para obter favores sexuais ou qualquer conduta do gênero. Do ponto de vista trabalhista, a vítima de assédio sexual pode obter a rescisão indireta do contrato de trabalho, ou seja, como se fosse uma espécie de justa causa que ela dá ao empregador por ter cometido essa violação contratual ao direito de obter um ambiente assadio de trabalho. E também é muito comum que sejam vinculados pedidos de indenização por danos morais, por violação a um direito de personalidade básico, que é a privacidade, a intimidade e a liberdade sexual. Dr. Flávio da Costa Iga, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso do Sul, trazendo então várias informações em relação a esse combate ao assédio moral e sexual no trabalho. Muito obrigada pela participação do senhor, viu? Um ótimo dia. Eu agradeço. Um ótimo dia a todos. Nove horas e cinquenta e dois minutos. Vamos a um intervalo aqui no Jornal CBN Campo Grande. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.